Olá amiguinhos, bem-vindos a mais uma Hora do Conte. Desta vez com a história que tem como título o Refúgio, a arte de proteger a floresta. É um livro que tem produção do Teatro e Marionetas de Mandrágora, que é uma companhia de teatro de marionetas sediada aqui em Espinho, e também a Associação Cultural Arte e Ambiente Nova Terra. Eu só vou ler um bocadinho o trecho deste livro, porque a história é um bocadinho longa, e o livro também saiu mesmo agora, portanto é fresquinho. Do cimo de uma grande colina, lá estava ele, grande, imponente e forte. As suas folhas verdes dançavam ao vento e os seus ramos eram um baloiço para pequenos passarinhos. Todos lhe chamavam o grande carvalho. Ninguém sabia bem ao certo há quanto tempo ele lá estava, no cimo daquela colina, quieto, numa paz tão grande. O que todos sabiam é que havia cada vez menos árvores como ele, e o grande carvalho era agora o grande abrigo para muitos dos animais que ainda viviam na floresta. Enquanto contava a sua história, a raposa começou a sentir algo estranho a bater contra a sua cauda felpuda. Mas que incómodo e maçada, o que seria? Num ápice, rodou todo o seu corpo e eis que quem estava a bater na sua cauda era o focinho atrevido do javali. Envergonhado, o javali pediu desculpa entre um ronco e outro, mas a tentação de fuçar a terra junto do grande carvalho à procura de bolotas era muito grande. O ruchanchu do javali cantava alegremente algumas das suas histórias de quando vivia na floresta, entre elas a que mais gostava de contar era sobre os animados banhos na lama. Com tantas construções dos homens e todos os seus campos e quintais, ficava cada vez mais difícil para o javali e a sua família arranjarem alimento, pois os carvalhos, os castanheiros e outras árvores de fruto da floresta tinham desaparecido, ou estavam dentro dos espaços de cultivo. Por vezes obrigavam os javalis a entrarem dentro destes quintais para se alimentarem. Envergonhado, o javali pediu desculpa entre um ronco e outro, mas a tentação de fuçar a terra junto do grande carvalho à procura de bolotas era muito grande. E assim terminamos este pequeno trecho desta história. Este livro é tão, tão importante que nos fala sobre a floresta, a proteção da floresta, tem a história da floresta, dos animais, mas também tem uma coisa muito importante sobre cada animal. Olha, vamos conhecer então sobre o javali, a parte que eu vos contei. O termo técnico da palavra javali é sus-scrofa. Como vocês devem saber, o javali é um mamífero omnivore, o que significa que come um pouco de tudo. No entanto, aprecia mais as bolotas e as castanhas. São animais fortes e robustos, que apesar de serem os verdadeiros tratores das florestas, conseguem passar despercebidos pelo meio do arvoredo, graças à sua pelagem acastanhada. Este livro tem uma mensagem muito, muito importante para todos. Tal como os animais, também tu podes ajudar a floresta. Observa com cuidado tudo ao teu redor. Cada animal ou planta pertencem à floresta. Por isso, se trouxeres para casa alguns deles, estás a tirar à floresta uma parte muito importante da sua vida. Conhece as árvores e animais nativos, ou seja, portugueses. Aprender a identificar plantas e animais é muito importante para as poderes proteger. Se perto onde moras, conheces alguma associação ou grupo de voluntários que estejam a cuidar de uma floresta, inscreve-te. Vês? Está aí uma boa dica. A ti e à tua família. Todos juntos podem plantar árvores ou semear sementes. Depois de um passeio ou lanche na floresta, nunca deites lixo no chão. Nem faças fogueiras. Como viste, o fogo é uma ameaça terrível às florestas e animais. Se vês fuma ou alguém a fazer mal à floresta, fala com o adulto e pede para avisarem os bombeiros ou a polícia. A água é essencial à vida, não só nas florestas, mas em todo o planeta. Assim, é muito importante não poluir a água, pois muita dela vai atravessar florestas e se levar lixo dentro dela, vai contaminar os animais e as plantas. Se é um verdadeiro cuidador e protetor das florestas. Elas precisam da tua ajuda, dos teus olhos atentos e da tua mão bondosa. Além de todos os animais que conheceste nesta história, há muitos maneiros espalhados pelo planeta, igualmente curiosos e surpreendentes. Escolhe um animal que pudesse entrar nesta história e desenhe-o. Escreve um pouco mais sobre ele ou então crie uma música divertida sobre uma aventura junto do grande carvalho. Esta é uma atividade que tu podes fazer lá em casa, sozinho ou com a companhia dos teus pais e podes enviar para o Facebook da Biblioteca Municipal José Marmela Silva. Nós vamos gostar imenso. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Até à próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.